Alessandro JM, lipeu o tanque e troquei os fios da minha Hilux 2015, pergunta, estou adicionando 200ml de marca S10 por abastecida, minha medida é uma garrafinha de coca óleo de 200ml, estou correto na medida ou não? Obrigado. Olha, isso aqui é uma pergunta que todo mundo faz, frequência e quantidade? Boa pergunta, né Tom? A gente está percebendo que com essa mudança agora de 12% para 14%, está gerando muita dúvida e muitas perguntas por parte dos inscritos. Pelo que eu vi é um inscrito cuidadoso, ele gosta de cuidar da sua caminhonete, gosta de ter aquele zelo com o seu veículo, certo? Nós temos aditivos da Bardaonde, tem uma taxa de descarbonização e uma taxa de clean up, que é uma limpeza rápida, certo? Então ele está utilizando o Max S10, o que eu diria para ele? O Max S10 é um aditivo concentrado, ele já é uma taxa de descarbonização devido a sua concentração. Se ele está usando 200ml, praticamente, dose ali, usa duas tanqueadas, usa 100ml, depois usa mais 100ml, vai ter o efeito de limpeza rápida do sistema. Isso, 250ml, perdão, 250ml, certo? E aí no dia a dia mesmo, uma tanqueada sim, uma não, a cada duas tanqueadas, o Max, o Max diz. Digamos isso aqui, é uma faxina, ele vai fazer uma limpeza pesada mesmo e esse vai manter limpo. Mas se eu gosto de usar só esse, particularmente, porque ele é bactericida e fungicida, então eu uso meia lata, depois eu uso meia lata e está tudo certo. Entenderam, senhores e senhores? Aquela coisa, depois de fazer uma limpeza, esse aqui é a cirurgia e isso aqui é a fisioterapia do tanque, beleza? E a tecnologia, né? Legal.